Pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui, falar um pouquinho do lançamento aqui na Estúdio Revestir Exclusividade, pedra vulcânica da Indonésia, monstelava, tá? Ela se parece um pouquinho com a Itã, mas a formação dela, bem interessante, bem bacana A gente vai fazer a montagem do mosaico em breve aqui numa parte aqui do showroom da Estúdio Revestir Eu vou estar apresentando pra vocês o material instalado bem bacana E de quebra, a gente também vai estar fazendo um lançamento desse produto aqui Que também se trata de uma pedra vulcânica Todos esses materiais são de origem Indonésia Isso daqui eu vou estar fazendo numa parte aqui exatamente onde tem terra, barro E quando chove fica um pouco úmido, você vai ver na pisada ficar marcado Isso daqui já dá a aparência de uma terra cota, né? Um negócio bem bruto E o mais interessante, não é sementir, isso é uma pedra natural, né? Então acredito eu que a limpeza vai ser bem mais fácil A gente vai fazer também vídeo a respeito desse material Protetivos, que isso daí é bem interessante O principal, o que eu uso, pra qual pedra O impermeabilizante, o olifugante O produto com aparência de pedra molhada pra ijal Entre outros, eu vou estar falando tudo a respeito Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, se cadastre Acompanhe a gente nas redes sociais Que a gente não só vende o produto A gente faz vídeo informativo, vídeo instrutivo E até mesmo, se você deixar sua pergunta Em breve ela pode estar virando um vídeo Quer ver só, Brevo Luiz? Tudo revestido, vem pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí